Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Tchau, silêncio! Tá chegando na hora boa, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, sobe o som, ó! Jequitionha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento sim na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, de vez em quando a gente conta umas notícias diferentes aqui, né? Até com teatro, é o Balanço Geral, é! É essa parceria que deu certo, sobe o som, ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício! Comigo, eu encontro com o Júnior Massulo no corredor, que alô Júnior Massulo, alô Imparsão FM! Põe a voz do Edinho também aí, como é que é o negócio aí? Com vocês, Nicomedes Felício! Eu aqui, você! E essa parceria deu certo demais! Não me abandone! Vem comigo, quinta-feira, 27 de abril de 2023! E o BG já está no ar, com imagens ao vivo, nas lentes dele, Flávio Mota, Belo de Souza e Sefera, mostrando a ponte do bairro Ilha dos Araújos, vista direto aí da Praça Júlio Soares, né? É, aí a turma, a turma costuma dar umas voltas ali no fim da tarde, né, Lamone? De manhã também, né? É um ponto assim, além de ser um bairro belíssimo, é um ponto onde a turma usa sempre pra fazer exercício, né? É, olha o Ventinho! É, Flavinho, o Ventinho tá agradável aí! Depois você volta aí de tênis e calção, você dá umas três voltas nessa ilha pra nós aí, Flavinho! É, uai! Claro que pode, pra ficar em forma! Alô, Flávio Mota! Quem tá indo lá à direita, tá indo pro centro de GV, olha os prédios lá, ó! Quem tá vindo, tá vindo almoçar, né? Tá vindo almoçar, adentrando esse bairro maravilhoso Ilha dos Araújos! Alô, Ailton Fernandes Quintão! Tá aí acompanhando o BG, né? O Hudson também! Tamo junto, Hudson! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas! Nosso Deus! Quando eu vejo assim, imagino que o sol tá rachando, Lamone! Ah, lá! É, o DS ontem tava me contando, né? Como é que vem as nuvens, o Jarão não sabe não, né, Jarão? O DS, ele sabe como é que vem, de onde que vem as nuvens, como é que elas juntam! Aquelas lá mesmo, ó! Tá lá pro lado do Conselheiro Pena, aquelas lá embaixo, lá! É, mas... Dá demorar chegar aqui! O sol tá rachando, você que tá chegando em GV, eu já tô avisando, hein? Tem quatro formas de entrar em Valadares aqui! Vim de Teoflotone, vim de Belo Horizonte, vim de Vitória e vim de Caratinga! É, você pode encostar à direita, dar seta e pega o sol, pendura ele na sua mochila, que aqui é um sol pra cada um e tem calor humano em GV! Viva Valadares, viva o Leste, viva o Nordeste, viva a TV Leste! 33 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 46 e 98 por cento! Olha, vem comigo que tem informação no ar! Como sempre, o balaio tá cheio, presta atenção!